Gosta muito de brincar, obrigado ao meu Pedro, por me teres convidado. Boa noite a toda a gente, como se canta e assim, e estas lindas palmas que deram, são para ele e são para mim. Como se canta e assim, como se canta e assim, és um artista muito educado, és um artista muito educado, este abocado estava só, mas agora estás amarrado. O cantar o desafio, o cantar o desafio, por este mundo além, não sou mais do que ninguém, e dou o valor a quem tem. Manel, muito obrigado, por estar na minha companhia, O que eu é cantar contigo, o povo tem mais alegria. Também és boa companhia, também és boa companhia, Para o povo alegrar, e cantando a desgarrada, Para as feiras animarem. Canta, canta e ao meu Pedro, canta, canta e ao meu Pedro, Eu quero te ouvir cantar, eu quero te ouvir cantar, Mas porquê esse casalinho, tu estás por eles a fechar? Eu veneno vou botar, eu veneno vou botar, O casal traz o negócio, sou viva em as minhas quadras, Amanhã penso ao divórcio. Ela sabe o que é brincar, ela sabe o que é brincar, Que até já me arranca a pele. Que até já me arranca a pele, Um abraço vou mandar, Com o meu amigo Daniel. Dá-lhe amor e dá carinho, Eu não sei se são casados, Dá-lhe amor e dá carinho, Já me disse que não era, Ainda podes acabar sozinho. Há o norte, há o minho, Há o norte e há no minho, São quadras feitas com brilho, São quadras feitas com brilho, Ele é que está casado com ela, Tu é que tocas no assobio, E ela agarra-se a ele, Porque anda cheia de frio. Cantas bem no desafio, Cantas bem no desafio, Sou maluco e faz cautela, Sou maluco e faz cautela, Eu também era feliz, Olha a amarradinha a ela, Mas que sejam felizes, Mas que sejam felizes, E sempre num bom momento, Comida em um queixadinha, Com o dia do casamento, Trás montando ao mesmo tempo, Trás montando ao mesmo tempo, O pássaro está na gaiola, Que eu sou sempre bem disposto, Para ir comer de borra. Meu amigo, Meu rapaz, Meu amigo, Meu rapaz, Ao ouro houve testões, Ao arranjar-se a donzela, Saiu-te o ouro milhões, É o rei dos campeões, É o rei dos campeões, Namorar é para quem pode, Namorar é para quem pode, Ela só se apaixonar, E ela pera e por bigode, E ele diz que é meiguinho, E ele diz que é meiguinho, E ela já está feliz, E ela já está feliz, Se tu queres um conselho, Tu lhe vais ouvir o que este diz, Tu fazes a mulher feliz, Dá-lhe amor e dá-lhe carinho, Tu sabes bem, Oh Manel, Eu às vezes sou tuinho, Obrigado, meu amiguinho, Obrigado, meu amiguinho, Com pinta de cantador, Com pinta de cantador, Se o povo já está-te a ouvir, É sinal que tens valor, Foi uma quadra com amor, Foi uma quadra com amor, Também eu te vou deixar, Também eu te vou deixar, Amanhã haverá mais, Hoje vamos descansar, Obrigado, oh meu Pedro, Aqui eu não corro perigo, E eu sinto uma vontade, Que aqui estou com um amigo, Pois de tu no carro explico, Pois de tu no carro explico, A fazer este arraial, A fazer este arraial, Se eu ofendia vocês, Com o nome do Banho Amal, Está ali outro casal, E está ali outro casal, Cansados e encostados, Parabéns eu também dou, Não sei se eles são casados, Mas olhem por o que eu sei, Que eles já são namorados, Chegou aqui outro artista, A França está a chegar, É malandro como eu, Nunca gostou de trabalhar, Oh Pedro, vou-te deixar, Oh Pedro, vou-te deixar, A malteira tradição, Mas é com muita tristeza, E mágoa no coração, Mas eu vivo a cantar, E vivo da alegria, E de repente estou feliz, Que amanhã é outro dia, És um homem sem mania, És um homem sem mania, O cantar é por quem sabe, Não há dinheiro neste mundo, Que paga a nossa amizade, Meus amigos, boa noite, Meus amigos, boa noite, O cantador canta bem, Este já me deu sinal, Que não entrega a ninguém, Mas não me leves a mal, Queria conhecer tua mãe, A menina é bonita, A menina é bonita, Este caralho tive sorte, Este caralho tive sorte, Não é em qualquer terra, Que este tem passaporte, Meus amigos, um abraço, Eu gostei de cá cantar, Um anel letral montano, É uma estrela a brilhar, E obrigado também digo, A quem não estive a gravar, Mas tu vais continuar, Mas tu vais continuar, Que eu sei que não me tens medo, Que eu sei que não me tens medo, Acabar em esta hora, Nem é tarde, nem é cedo, Nem é tarde, nem é cedo, Cá na verde ou seja fado, Antes te quero apanhar amanhã, Um cacá sou-te mais cansado, Para hoje quero acabar, Que ainda estou e mais ocupado, Obrigado caixadinha, Eu não sou inaugurante, E passo uma salva de palmas, Para vós, oh minha gente, És um homem inteligente, És um homem inteligente, Na minha vida é importante, E antes de eu acabar, Um abraço a todo imigrante, O Manel é imigrante, O Manel é imigrante, Mas tem uma grande paixão, Tenho uma grande paixão, Por cantigas e concertinas, E homem de bom coração, Eu não vou ser campeão, Eu não vou ser campeão, Quem é fino se apercebeu, Quem é fino se apercebeu, Eu estava daquele lado, O queixadinha já fugiu, E passei para este lado, Porque eu sou inteligente, É porque eu tenho frio, Deste lado estou mais quente, Oh Manel e és valente, Oh Manel e és valente, Por ti tenho consideração, Por ti tenho consideração, Canta mais duas cantigas, Que és maluco por paixão, E amanhã de manhã, Vais lá na televisão, Eu não quero morrer, Espera aí que vais pagar, Mas logo é um beirão, Mas logo é um beirão, Eu estou cá com gente voa, Tenho todos no coração, Este é um amigo que eu tenho, Manda-me sempre mensais, E veio lá de Bordeus, E correu-te bem a viagem, E para todo imigrante, É isso que a Deus eu peço, Quando estiver de viagem, Que tenham um bom regresso, Eu também não me esqueço, Carrega e bota para diante, Que só Deus e é que sabe, É durar a vida do imigrante, Conta a questão do frio, Conta a questão do frio, Faz cuidado caixadinha, Que a donzela ao outro lado, Olha que ela não é tolinha, Traz aí um rapaz gordo, E que está ao lado dela, Faz cuidado caixadinha, E com ele põe-te a tabela. Ele é fina, eu é donzela, Ele é fina, eu é donzela, Parabéns, eu já lhe dei, Parabéns, eu já lhe dei, Parabéns, eu já lhe dei, Que sejam muito felizes, Que sejam muitos felizes, Já entrámos por enganos, Já entrámos por enganos, Sejam felizes na vida, E vivo por muitos anos, Obrigado Manelzinho, Obrigado Manelzinho, Que tu comigo comprovas, Que tu comigo comprovas, Que tu comigo comprovas, Eu fico muito obrigado, Que eu não dou conta sem nó, Se não me fizesses companhia, Eu estava a cantar só, Vai a coar a polícia, Tu é o geligadinho, Se calhar vem ninguém a botar, O Pedro do Cachadinho. Tu canta, migalhoço, Tu canta-me, migalhoço, És artista de alto valor, És artista de alto valor, Quem te escuta, É quem te adora, Dão-te carinho e amor. Como um jardim sem flor, E como um jardim sem flor, Gosto da categoria, Gosto da categoria, E cantar a desgarrada, E manter a alegria. Pedro vou ter que ir embora, Pedro vou ter que ir embora, Eu não quero fazer guerra, Que eu também tenho uma donzela, Que está morta e à minha espera. Vai devagar, meu amigo, Vai devagar, meu amigo, Que a mulher há de esperar, Que a mulher há de esperar, Se ela ligar, tu atende, E diz que estás a cantar. Se ela disser anda e mora, Se ela disser anda e mora, Que estou em casa sozinha. Estou em casa sozinha, Eu vou ter que esperar mais, Estou a cantar com o peixe de mim. Meu pai, minha mãezinha, E meu pai, minha mãezinha, E eu disso não tenho culpa, Essa já fiz-te trinta vezes, Já lhe dei essa desculpa. Agora canta-se assim, O cantor à desgarrada, Agora canta-se assim, Eu por mentir tantas vezes, Já não se acredita em mim. Nem és bom, nem és ruim, Nem és bom, nem és ruim, Já passou o mês de agosto, Já passou o mês de agosto, Eu também minto à minha, Minto e não pago imposto. Oh povo, muito obrigado, Oh povo, muito obrigado, Que ninguém me leve mal. Que ninguém me leve mal, Vamos pedir um favor, Isto é tal e qual, Pedi uma salva de palmas, Aqui para este casal. É um casal tão bonito, É um casal tão bonito, Um casamento para adorar. Tens pressa então, oh Manel, Tu é que vais acabar. Então para arrematar, Então para arrematar, Eu não me sinto sozinho. Eu não me sinto sozinho, E desejo-vos muita sorte, Meu querido casalinho. Escutei bem o que eu vos digo, Sinalado neste momento, E prometei-me nesta hora, Me convidar ao vosso casamento. Obrigado ao meu Pedro, Obrigado ao meu Pedro, Obrigado ao meu Pedro, Assim deixa-me falar, Assim deixa-me falar, Amanhã eu te prometo, Muito mais vamos cantar, Obrigado ao meu povo, De não estar a ouvir cantar. Eu já vou terminar, Amanhã parece cá, Que eu a cantar sou praga, Que eu a cantar sou praga, Que eu a cantar sou praga, Depois da meia-noite, Porque eu vou cantar praga, Porque eu vou cantar praga, Porque eu vou cantar praga, Com respeito ao casal, Com respeito ao casal, Ele é bom, não é ruim, Tu sabes bem, o Amanel, Que a vida é mesmo assim, Ela namora com ele, Mas não tira os olhos de mim, Só estou a brincar com ela, Que eu não sou o Xavier, Além de ser brincalhão, Eu também tenho mulher, Por acaso eu vou dizer, Que está bem, deixa de estar, Quando a mulher é rainha, Que a música é castimora, Oh filho, vamos esperar, O cantar custa dinheiro, Agora vou molhar a garganta, E quem paga é o perneiro. Tchau, 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 tchau!